O que é gacha aí? O que é gacha, gente? Como que é que é gacha nesse jogo, velho? Faz tempo que eu não drogo no órgão, nem ligo os fundos comandos ali. E aí, hoje a gente vai jogar essa bagaça aqui, voltando com as limpeza ao normal aí, depois de um tempinho fora. Estamos aqui, mano, estou aqui com a Cassandra, mano, vamos jogar uma 6KJ aqui. Faz tempo que a gente ia jogar, estamos com o mesmo jogo ainda. Vixe, esse começo do ano, esse primeiro semestre aí foi uma merda, velho. O que eu vou fazer? Isto é a maior putaria! Agora vamos voltar aos jogos, aos games. Eu estou aqui pra Cassandra, no começo dos jogos aí. Vamos ter pra nós fazer aqui. E o cavalo, o famoso cavalo, velho. Fala de puta porra! Tô todo mundo que eu jogo com o cavalo. Vê, já começou já. Ih, mano. que empurrada meno. Fala de puta porra. Isso é porque tu fica comprovando ele. Eu só tenho que ter que empurrado aí. A porra tomou um chutão Eu vou ser uma merda Corre mano, corre mano Uma hora você vai se caçar Vou não, vou não Eu quero minha recompensa Vamos Não sei de mal Caralho, não sei que eu fui procurado Não sei, não sei, não sei Acabei de entrar no jogo, não sei o que tem que fazer Fala de que, Alex Sai daí mulher Nossa mano, uma fechada só Tomara Tomara Eu vou subir ele já Ixi Certo Ah, e Mistyus Não fale Ih rapaz, aqui a gente não fala não mano Aqui é trabalho dado, é trabalho comprido Não é água com músculo Não é água com músculo Caralho Deixa eu dar uma olhada lá Tá pegando aqui Acho que eu já marquei todos Espero pelo menos Porque mano, esse negócio de ficar marcando me enche o saco Mano, que as vezes você acha que marcou tudo e sempre sobra um Olha, olha quantos Ih, tem um level 5 Dá um pau na gente Ai, cagou tudo Como que eu faço pra chamar atenção esses malucos que tá fora daqui Ai Hmm Nem foder, né Płę! Que puta de um maluco assim Não faz essa baldassa Ung 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 Eita, mano. O bicho saiu voando. Nossa, velho. Fudeu. Perderam de vista. Graças a Deus, mano. Olha o quanto de maluco vindo atrás de mim. Arregou. O que foi isso? Vem ver, vem ver o que foi, meu irmão. Vem ver, vem ver. VENHA! VENHA! Irmão, um carro maluco! Ah, nem ferrando o que pegou, velho. Dá um chutão de... Vem! Vem, fião, vem! Morre, mano! Toma aí, corno! Puta pra aqui! Caralho, cadê o bagulho pra ir embora? Ferrou! Fudeu, fudeu! Mano, cadê o bagulho pra sair daqui, velho? Ah, mano, eu vou morrer, velho. Fudeu, que pariu! Mano, cadê o bagulho pra sair, velho? Caralho! Caralho! Vem, vem pro pau! Caralho pro pau aqui! Puta, errei! Nossa senhora! Qual a mão de pedra, mano? Que fresco, velho! Vem passar de novo aqui! Mano, cu esses bão ficam no chão, ó! Pisa o mesmo, mano! Pisa o mesmo, mano! Pisa o mesmo, foda-se! Olha, ó! Tomar no cu! Pra que agredir? Uh, olha o bichão lá! Qual que é a leva desse bicho? Sim! 5! Eu vou cair no pau com ele, velho! Foda-se! 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 Vem! Vem! Tomou! Caralho! Vai tomar! Vai tomar! Mas o que é isso? Caralho! 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 Vem aqui! Vem aqui! Toma um chutão aí! Come aí, ô! Caralho! 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 Não, mano! Para! Ah, mano! Pô, foi lindo isso, foi lindo, velho! Foi lindo! Peraí, traz ele pra cá, porque aqui, mano, Desgraçada! Esse chute é muito bom, velho! o que eu tô falando é uma puta de um conto desgraçado desgraçada mano desvia dele nossa meu irmão do céu vamos ver se tá esse copo ele tomeu um pau de segurança olha lá olha lá quem tá lá corre corre ligão eu vou comer teu furo vamos posso entrar aqui não posso entrar aqui não o jogo trolou o jogo trolou mano tá com AIDS então ele tem que tomar medicamentos Marcos por ter te mandado roubá-lo dê ele pra mim você quer ah não nem fudendo tá buscando tá Agora eu coloco ele. Caralho. Estou fazendo um gangbang em mim, mano. Bota ele no canto, mano. Ah, não, me acertaram com essa merda. Quase tá fudido, velho. Enfim. Nossa, mano. Desgraça, mano. Eu vou matar todo mundo nessa merda. Então, antes de eu entrar lá, eu vou matar um monte, velho. Que nem saber. Não, desgraçada. Puta, mano. Esse mal que entrou acabou com meus panos, velho. Tá tudo indo certinho, velho. Pera aí. Você deveria ter recusado essa recompensa, Talvez. Eu vou terminar o vídeo por aqui, mano. Voltamos aos games, velho. Faz tempo, hein. Então, eu vou terminar o vídeo aqui. Valeu. Falou. Retardado mesmo. Tchau, tchau. Obrigado.